E já tem informação ao vivo em um laboratório do Instituto de Biologia da UFU. Universidade Federal de Uberlândia pegou fogo na madrugada de hoje. Isso acendeu um alerta não só aqui na região, mas também para os estudantes e os profissionais daquele setor. O nosso querido Vinícius Lemos está ao vivo aqui no nosso Balanço Geral neste sábado e vai trazer para a gente todas as informações. Primeiro, Vinícius, boa tarde para você. Alguém ferido nesse incêndio nos conta. Ei, Júnior, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ainda bem que ninguém se feriu, viu? Mas a situação chamou a atenção pelo seguinte. O segundo pavimento do bloco 2D, aqui no campus Humuarama, da Universidade Federal de Uberlândia, a pessoa que percebeu tudo ali, viu muita fumaça saindo desse pavimento, até tentou entrar para fazer o combate ali ao incêndio, porque obviamente ele percebeu que havia fogo, mas a fumaça impediu o trabalho de uma pessoa ali, porque ela podia se intoxicar. Então o corpo de bombeiros foi chamado, que aí vem de máscara, vem paramentado, tem todo o equipamento e, claro, a expertise para fazer esse trabalho, que é o mais adequado. Viu fogo, chama o corpo de bombeiros. Então os bombeiros entraram no local, fizeram o combate com a água, conseguiram evitar ali mais danos ao local, ao laboratório, que fica aqui no Instituto de Biologia da UFO, no campus Santa Mônica. Depois, com a conversa que houve ali entre essa pessoa e os militares, o que foi dito é o seguinte, tinha uma estufa nesse local com lâmpadas incandescentes. E essas lâmpadas podem ter causado esse incêndio, porque tinha material combustível ali no entorno. Mas o incêndio ficou concentrado nesse local, não houve um dano muito grande. De qualquer maneira, houve o susto. O trabalho do corpo de bombeiros foi rápido e evitou mais problemas. E claro que alguma pessoa acabasse sendo ferida ou se intoxicasse com tudo o que estava acontecendo ali. Viu, Jônia? Exatamente. E o pessoal agora vai trabalhar, né, Vinícius, para reparar esses danos aí, para voltar à normalidade, à atividade acadêmica, principalmente nesse setor. Obrigado, viu, querido, pelas informações. Bem-vindo aí ao nosso Balanço Geral, edição deste sábado.